Eita gravação, sente a pressão Eita gravação, sente a pressão Eita e decente, vivi sem carinho Vinha desse jeito que eu te paparou Ó, cheguei no fogo, escaruloso Chá, sérgio do páreo, forrozeiro Já, Guaribara, corta a pressão Olha dentro dos meus olhos E me cortam as mentiras, só quero agradar Olha, hoje eu tô bonito E ainda mesmo em mim, quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Sempre me torna, pode ser E cerejaneiro, é especificado e inocente Maravilha ainda vai cester O amor da sua vida era eu Não é verdade Eu vou amar tolendo Eu vou amar sofrendo Eu vou sabendo que tudo pode acabar Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, eu te adoro Menina inocente Que vim de secar Vinha desse jeito Vem em ti pra mim Vem em ti pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude, eu te adoro Menina inocente Que vim de secar Vem em ti pra mim Vem em ti pra mim Vem em ti pra mim E a água do sonho é o tempo que ele soa Vem em ti pra mim E o coração mandou dizer Que tá puto com você Então já era, já era, já era o nosso amor De coração, mano, tá lá E não quer mais te amar Então já era, já era, já era o nosso amor Eita, foda, meu patrão cacheado Jaguari, bari, porta, cachorro Comendo toda concorrência Fora, cachado Ei, da gravação Você não soube me amar Só que isso vai cair na relação Me mata com cerveja Me vem passar por muito minação Você não soube me amar Só que isso vai cair na relação Me mata com cerveja Me vem passar por muito minação Jogesson, quanto por amigo Eu sou pra lá na carnaval O diversão Tava sentado sozinho Te ligando e você Tá ligado a ser Eu entender, entender E mais o que eu falo Eu me enganzei E coração mandou dizer Que tá puto com você Então já era, já era, já era o nosso amor E coração mandou falar Final queima de novo Então já era, já era, já era o nosso amor Bora marcar o bigodão de ouro Completando o ano hoje Ei Bora, toma de tábua É do norte Botar a vaga e já vai partir Você não soube me amar Só que isso vai cair na relação Me mata com cerveja Me vem passar por muito minação Você não soube me amar Só que isso vai cair na relação Me mata com cerveja Me vem passar por muito minação Já me trocou por amigo Suba lá na carnaval Com diversão Já vai ser noite sozinha Te ligando e você Na ligação Ei Tentei Vim fora e a capa e sada Mas ao meu valor Eu me enganze E coração mandou Que tá puto com você Então já era, já era, já era o nosso amor E coração mandou falar E não quer mais te amar Então já era, já era, já era o nosso amor Música Aonde estão seus olhos Quando não estão reivindos Para onde estão seus passos Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde eu te deixei Eu queria que chorasse Chorei Rei da gravação Eu queria ser um anjo Por quê? E não passa apenas o que sou Mas te daria um fato estrela E o povo dança E o que eu tenho é o meu amor Olha a gente Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Por quê? Tenho medo de perdê-la Dia, eu confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Para onde estão seus passos Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde eu te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Mas não me perdoei Oh, canção é apaixonada Bora, Caxiã Jaguarimara importância, show Aí é o cara mais forrosero no Brasil Bota mais uma Pra expor pôr o dança e curtir Eita, que dovo crack Jaguarimara chega dança Com a minha pisada forrozeiro Bora, senhor, pra gestão Que o azarim do palio forrozeiro Cheguindo no foco estribuloso Esse não me perdoe Renda, gravação Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Pode ser uma confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De um adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E você que diz assim Canta Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor Que conversa, gente Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Bora aqui do Show do Pepe Vem a show Bora aqui do Pode ser uma confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer não sei Não sei Eu sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar Canta e vai Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E fico de paixão E fico de paixão De um adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E você que diz assim Que esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É impossível Que esse amor É impossível Esse amor Vem da gravação Ei, teço da pisada E sua esposa É assim Eu te pego E a galera Vem pra cá Pra beber Com te dançar Fiz da rosa Botar boneco Fiz parceiro Nego E a galera Vem pra cá Pra beber Com te dançar Fiz da rosa Botar boneco Fiz parceiro E a galera E a galera Jéssica Jéssica Cachorro É assim Eu te pego E a galera É assim que eu te pego E a galera vem pra cá E pra beber, vou te dançar Vem pra passar, botar moleque E fazer olheco Minha galera vem pra cá E pra beber, vou te dançar Vem pra passar, botar moleque E fazer olheco Vem pra passar, botar moleque Vem pra passar, baleche Marcos, Rolindo, Paredão, não tem condições É assim, bota o poupa nessa forró Bora, Cristiano de Rousas O ciclê do Certeza, os dois Eita, forrasão Bora, Belmoto, Pessas Bota mais uma, pra essa turma dançar Oficia dos Tratores, é show Bora, Fabio e Paranova Do ciclê do Certeza, é show Para show do profeteiro Eita, Marcos, Rolindo O Tio manda um abraço Olha o que forró de ô Eita, gravação Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Eu sou feliz da vida Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Eita, caixinha Se liga só, olha o que forró Eu sei no madrugou Eu vou atender no banheiro Vista coisa de rapariga Perdeu todo o dia inteiro Manda mensagem de amor Arteu meu pé de dinheiro Passa a noite no salão Vai detonando o meu dinheiro Meu negócio é meu dinheiro, mas eu sou Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Jodinho e produção e o saparão A rapariga, eu tô rindo rapariga Eita, essa é a graça é meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Jodinho e produção e o saparão A rapariga, eu tô rindo rapariga O G-Cinfolinho Camiludo Fora a Tchê Brasar Galete, colchão E o Edson da pisada Eita, porra pisada E o Leandro da PMG O G-Cinfolinho O meu parede é uma rocha Atenção, Leodinho Vou aparecer aqui, Leodinho Nós da favor do coração É pra dançar Mas ela gasta meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Ela não anda amada Mas ela é uma bandida Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Caramba, alto peça Jodinho e produção e o meu doido rapariga Não, 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 não Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Eu vou cortar o quê? Meu chão é um madoco Eu vou bater no banheiro Isso é coisa de rapariga Perto o bando o dia inteiro Manda mensagem de amor Marque, papel e dinheiro Passa a noite no salão Só defra o nome do meu dinheiro Eu me agacha, meu dinheiro Mas eu sou Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Tinha um empresário, eu não gosto da rapariga Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Mas ela gacha, meu dinheiro Mas eu sou Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Lindo uma anagosta, eu tô rindo rapariga Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Eu tô rindo rapariga, eu tô rindo rapariga Puxa meu cabeludo Hoje, domingo, vou estar em Ribeiro do Norte E também em Russas, lá no Coco Pra fazer a festança Bora, pistoleira Vai no pé de serra, no pé de serra Toca essa aqui No pato negão No pinto, estota o forró A parada obrigatória do forrozeiro Com a pisada forrozeira ao fio Se liga só Mas ela gacha, meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida Sou doido No ciclão do CD Ela não anda armada Mas ela é lavadida Sou doido Rapariga, sou doido Mas ela gacha, meu dinheiro Mas eu sou feliz da vida Sou doido Rapariga, sou doido Rapariga Ela não anda armada Mas ela é lavadida Sou doido Jota, Jota, Jota Eu sou doido Rapariga Fora da CD Meu celular tocou No pé de serra Eu tô latendo no banheiro Vista coisa de rapariga Perto, bando negão Manda mensagem de amor Marfeto pede dinheiro Passa a noite no salão Só detorando meu dinheiro Ela gacha, meu dinheiro Mas eu sou Sou doido Rapariga, sou doido Rapariga Ela não anda armada Mas ela é lavadida Sou doido Rapariga, sou doido Rapariga Mas ela gacha, meu dinheiro Mas eu sou Sou doido Rapariga, sou doido Rapariga Ela não anda armada Mas ela é lavadida Sou doido Rapariga, sou doido Um sinfone cabeludo Vou dar beijão A cena toda O show do tempo inteiro Bora, vem, vinha Tão bom, vejo Bora, lição do som De tabuleiro norte Bora, lição do som O irmão do seu empresário Pra regaçar Quem gostou dá Gritando o favor